Vamos que vamos caralho, muita putaria a partir de agora, tá bom? Ae, atenção meninas, vem com a xereca balançando, vem sem calcinha A partir de agora é só com putaria, tá? Não era isso que tu queria, cachorro? Não era isso que tu queria, meu amor? Só putaria, reage amor, reage com sete velos Vente que eu tinha uma mano no beco, vente que eu tinha uma mano no beco Chupa, chupa, virou sem medo, chupa, chupa, virou sem medo As novinha do Elipa tão fazendo esse procedimento Chupa, chupa, virou sem medo, chupa, chupa, virou sem medo As novinha do Elipa tão fazendo esse procedimento Chupa, chupa, virou sem medo, chupa, chupa, virou sem medo Olha a cara que ela faz, mó carinha de piranha Olha a cara que ela faz, mó carinha de safada Olha a cara que ela faz, mó carinha de piranha Olha a cara que ela faz, mó carinha de safada Cara de quem que é pica, cara de quem que é vara Doze do singa rolando é o esprega Doze do singa rolando é o roça A Marconi rolando é o esprega A Marconi rolando é o roça Já que tu gosta do roça Roça buceta na minha piroca Já que tu gosta do roça Roça buceta na minha piroca Já que tu gosta do roça Tá na roça buceta arróio Guarda a chuva na mão Fumando do verde Guarda a chuva na mão Fumando do verde Onde o sete belo toca O pai ele vira rape Onde o mega-trão toca O pai ele vira É rei Ricardo Valho É o DS de novo Aí cê gosta né? É o DS de novo Aí cê gosta né? Vente que eu tinha uma mano no beco Vente que eu tinha uma mano no beco Chupa chupa virou sem medo Chupa chupa virou sem medo As novinha do doze Tão fazendo esse procedimento Chupa chupa virou sem medo Chupa chupa virou sem medo As novinha do ele Pra tão fazendo esse procedimento Chupa chupa virou sem medo Chupa chupa virou sem medo Olha a cara que ela faz Mó carinha de piranha Olha a cara que ela faz Mó carinha de safada Olha a cara que ela faz, mó carinha de piranha Olha a cara que ela faz, mó carinha de safada Cara de quem quer picar, cara de quem quer vara Doze do singa rolando é o esprega, doze do singa rolando é o roça A Marconi rolando é o esprega, a Marconi rolando é o roça Já que tu gosta do roça, roça a buceta na minha piroca Já que tu gosta do roça, roça a buceta na minha piroca vadia Já que tu gosta do roça, na roça a buceta Guarda a chuva na mão, fumando no verde Guarda a chuva na mão, fumando no verde Onde o sete belo toca, o baile vira rape Onde o megatron toca, o baile vira É rape, caralho Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Aê funk do momento, cê nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança, aí não dá Aí não tem jeito, aí não tem jeito 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 Aí não tem jeito, aí não tem jeito